Música Na mesa, planejamento pronto para mudanças no trânsito na região da Avenida Silva Só com a Ipiranga. No local, fica o ginásio da Brigada Militar, que há dois anos ficou sem cobertura após um temporal. O terreno, avaliado em R$ 40,5 milhões, foi objeto de permuta com o governo estadual, em troca da construção de um presídio em Sabucaia do Sul. O que restou do ginásio está sendo demolido. Um dos arcos já foi retirado. Agora, para a remoção do outro, que fica junto à calçada, será necessário bloquear as vias durante o próximo sábado e domingo. Tem três faixas de trânsito ali que circulam normalmente. Vai ficar reduzida uma faixa de trânsito só para a circulação. A calçada, a ciclovia e a primeira faixa de trânsito vai ser utilizada por equipamento, por maquinário da empresa para fazer a demolição daquela parede, daqueles arcos. E a faixa, o que seria a faixa do meio, vai ficar reservada, então, para garantir a segurança de trânsito de pedestres e ciclistas. E aí, a faixa bem à esquerda, junto ao largo, que tem ali na Silva Só, na frente do ginásio da Brigada, aquela faixa mais à esquerda vai ficar, então, a única que vai ficar liberada para o trânsito. A previsão é de que a limpeza total do terreno termine em setembro. É através do artesanato que estes homens tentam se desconectar da dura realidade que enfrentam. Aqui, muitos, a grande maioria, já perderam a família, vivem de favor ou nas ruas. E buscam no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Paz Fundo, a força no fundo da alma para encarar a luta diária contra o vício. Pessoal, olha o ponto fixo, aquele pontinho preto, se concentra para o equilíbrio. Para receber o serviço, o dependente em álcool ou drogas precisa ter mais de 18 anos. Depois de um cadastro, passa a receber uma ajuda diária. Aqui, eles não dormem, mas podem vir todos os dias, o quanto acharem necessário. Ele vem, vai ter atendimento da recepção, então ele traga os seus documentos pessoais para a gente fazer uma ficha de cadastro, ou quem está retornando para o serviço, então, novamente, traz seus documentos para a gente conseguir ver o cadastro. E ele vai ser atendido, então, por um profissional para fazer o acolhimento ou o retorno dele, para que ele seja novamente inserido nas suas oficinas, que melhor enquadram para o perfil dele, para o seu atendimento. No CAPS-AD de Paz Fundo, trabalham diretamente no atendimento aos pacientes, 12 profissionais, entre psiquiatras, psicólogos, clínico geral, enfermeiro e assistente social. E se o tratamento é contínuo, então, a estrutura precisa oferecer condições. E isso não falta por aqui. São quatro salas de atendimento. Pátio para a recriação, além de uma cozinha, onde são oferecidos café da manhã, lanches e almoços. Mas sempre tem novos usuários chegando para novo atendimento, o pessoal que acaba desistindo no momento, mas acaba para retorno um período depois, que os usuários vão e vêm, mas os profissionais sempre são de portas abertas para continuar o atendimento ou iniciar o atendimento para esse usuário. O tratamento contra dependência exige vigilância severa e constante. O menor deslize e pode colocar tudo a perder. E essa guerra está longe de terminar. Os atendimentos chegam a quase 2 mil por mês. São mais de 150 consultas psiquiátricas e cerca de 360 pessoas participando em grupos psicoterápicos. Quanto mais permanecer, melhor para que a gente tenha um acompanhamento dos profissionais e para que esse paciente fique, ou esse usuário fique beneficiado do sistema, para que ele não tenha o problema de ter recaídas, digamos, essa parte. Ou caso haja recaídas, que ele retorne para o acompanhamento e esteja vinculado com o nosso sistema para que seja beneficiado na questão do seu acompanhamento. Por isso, para encarar a realidade e ter um suporte que ajude a esquecer do problema, o exercício físico, a arte e terapia, as rodas de conversas, além dos atendimentos individuais, tudo isso é combustível para enfrentar a dependência química. Porque a gente nunca sabe a força que tem, até que a única alternativa é ser forte. Na maior parte das áreas do Rio Grande, prevalecem a instabilidade e a chuva nesta terça-feira. As temperaturas não devem variar muito nas próximas horas. A tendência é de volta do frio intenso, já em agosto. Na região metropolitana, há ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 20 graus, podendo chover a qualquer momento. Oscilação entre 10 e 16 em Dom Pedrito, na metade sul do estado. Em Erechim, com tempo instável, uma variação maior. Os termômetros irão dos 9 aos 17 graus. Acidentes de trabalho. Só neste ano, já foram notificados na rede pública de saúde do Rio Grande do Sul, 23.314 casos. Em todo o ano passado, o número superou as 54 mil ocorrências. Pois agora, este banco de dados está disponível de uma forma simples e gráfica para os cidadãos e gestores. É o Mapa Gaúcho Online de Risco de Trabalho, que está na área do trabalhador no site do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Uma equipe formada por engenheiros de segurança do trabalho, médicos, enfermeiros, geógrafos e do Departamento de Tecnologia da Informação, criou um mapa interativo, que parte dos dados coletados em cada atendimento, em posto de saúde ou hospital, por exemplo. O pessoal da saúde consegue ver como é que a notificação que eles preenchem lá na ponta, como é que ela contribui para visualizar no sistema. O pessoal que faz a parte da gestão, ele consegue se visualizar como é que ele está comparado a outros municípios em termos de taxa. Estes aqui não são números absolutos, está tudo em taxa justamente para poder fazer um comparativo. A ideia é essa, que a ferramenta seja usada, uma, para publicizar o que a população toda saber como é que está a situação, e para o gestor ter uma ferramenta mais acessível para poder trabalhar, traçar novas políticas, novos planos de ação, para trabalhar na prevenção, para diminuir a ocorrência desses problemas. Na primeira fase, os dados oficiais dos sistemas de informação nacional e estadual são disponibilizados por município e por coordenadoria de saúde. A série histórica inicia em 2016 e é atualizada toda semana. São elencados os 11 principais agravantes, como acidentes de trabalho, intoxicação ou lesão por esforço repetitivo. Os números ainda não refletem a realidade de todos os acidentes que acontecem nos ambientes de trabalho do Estado. Mas o mapa vem também para melhorar a política de registros. A subnoticação, desde sempre, no setor saúde do trabalhador em especial, a gente sabe, ela é recorrente em todos os órgãos. Mas hoje, sim, o técnico olhando para o mapa, ele consegue ter de imediato, diariamente, esse olhar de que existe subnotificação e que abre para ele uma nova possibilidade, uma janela de trabalho, de correr atrás junto com os parceiros da rede para que cada vez mais as notificações estejam entrando nos sistemas oficiais que depois vão repercutir nessa visualização através do mapa. Com a melhoria dos dados é que a gente vai mesmo trabalhar na prevenção. Exatamente, né? Sem dados a gente não constrói políticas públicas de saúde. O mapa vem, inclusive, para reunir os dados que já existem, para que, de fato, o planejamento seja feito e se entregue para a população, para a sociedade em geral, medidas mais eficazes. Até alguns anos, os corpos utilizados para estudos nas universidades eram provenientes apenas dos DMLs, quando os familiares do morto não eram encontrados. Com a maior divulgação pelos meios de comunicação e pela própria polícia através das redes sociais, o número de identificações dos chamados indigentes aumentou bastante e, como consequência, houve a diminuição de corpos disponíveis para os laboratórios de anatomia. O corpo humano é um material insubstituível no ensino da anatomia humana. Existem novas técnicas, novos programas, simuladores, mas nada substitui o corpo humano no ensino da anatomia humana. No momento que ele começa a estudar em loco, que ele revisa, que ele vem, que ele mexe, que ele bota a mão, que ele disseca, ele não esquece. Mas quem é capaz de doar o próprio corpo para estudos? Nós te apresentamos a acadêmica Thaís. Continuar fazendo a diferença mesmo depois da morte. E a jornalista Vânia. Tem alguns cadáveres que já estão muito velhos, daí eu pensei assim, se eu ficar aqui na Unisc, eu estou dando essa oportunidade para o estudo, para as pesquisas, enfim. Cada uma com suas histórias, seus amores e um desejo em comum, contribuir para os estudos acadêmicos. Eu sempre gostei muito de medicina, eu sempre gostei muito da ciência, então eu nunca entendi o porquê as pessoas serem enterradas, tipo, eu não aceitava isso. Para mim isso é uma forma de muito sofrimento. Então eu preferi doar meu corpo, porque é alegria para os estudantes também, né? Então tu sempre vai ser importante para alguém. Assim como a Thaís, a Vânia também considera o funeral algo sofrido e desnecessário. Casada e mãe de dois filhos, a jornalista fez questão de registrar na nossa presença o desejo de doar o próprio corpo após o óbito. Convencer a família, segundo ela, não foi fácil, mas ela tem bons motivos como argumentos. Foi o amor que eu tenho pela Unisc, pela faculdade, pela universidade. Eu estudei cinco anos aqui, foi a realização de um sonho e eu aprendi a gostar, eu aprendi a amar a Unisc. E no momento que eu estava indo embora, eu pensei assim, estou indo embora, eu não vou mais voltar. Eu tenho muito amor por isso aqui, eu não sei nem explicar o que eu sinto pela Unisc. Daí eu pensei assim, então eu quero ficar na Unisc. E é isso que eu estou fazendo, né? O meu corpo vai ficar aqui. Tanto a Thais quanto a Vânia deixaram registrado em cartório o desejo de serem doadoras. Registro que o contabilista Paulo expressou apenas na vontade de auxiliar em estudos acadêmicos. Em janeiro deste ano, ele faleceu e coube ao Tiago, seu único filho, cumprir o desejo do pai. A minha maior realização foi conseguir concluir aquilo que ele queria. Isso não tem igual. Agora, por exemplo, eu não sei como é que funciona, mas se meu pai está servindo para melhorar a ciência, para melhorar a biologia, para achar novas curas, para ensinar novos... De repente, da universidade ali, de alguém que estudou um membro do meu pai, um pedaço do meu pai, o fígado, que ele morreu do fígado, de cirrose, sem beber e sem fumar, sabe? Por causa, mas acredito, de alimentação. Mas se acharem como resolver isso aí, eu acho que já valeu a vida inteira do meu pai. Eu me sinto muito honrado e acredito que todos os meus colegas também se sintam, porque é uma pessoa que doou o seu corpo, doou a sua vida para a ciência, para o meu conhecimento, para o conhecimento dos meus colegas. Para a gente é algo que a gente respeita muito e desde o primeiro semestre a gente tem essa reflexão sobre como tratar o corpo, porque é um ente querido de alguém que está ali. Então a gente tem tratado muito isso.